Isso há 20 anos, na década de 70, o Alexandre teve que comer os dias de fora no lançamento de um livro sobre as vítimas da ditadura nas áreas rurais, dos indígenas. Tem verdadeiros massacres e ninguém fica sabendo. Aí você fala o seguinte, ah hoje, vamos ampliar para além do Brasil, ah hoje tem um Estado Islâmico que degola cristãos e bota na internet. Olha, essa turma sempre degolou cristãos, isso porque não tinha Youtube na época das cruzadas, né Alexandre? Se tivesse Youtube na época das cruzadas, quem é cristão estava ferrado, porque o sentimento de vingança dessa turma seria enorme. Sempre degolaram, a questão que hoje tem Youtube, está entendendo? A questão que hoje tem rede social. O que acontece? Nós temos que desconstruir primeiro nós mesmos, depois cobrando políticas públicas.